No próximo dia 26 de julho, estará sendo lançado o primeiro longa-metragem de ficção científica produzido totalmente no estado do Ceará e por gente do Ceará. Isso mesmo, será exibido no Sesc, com o apoio do Sesc, a Fé Comércio e a Faculdade da Grande Fortaleza, um filme dirigido pelo Daniel Abreu, que é um cearense que trabalha aqui nesta emissora, o filme chama-se Centopeia e, portanto, o seu lançamento será no dia 26 de julho. Eu não preciso dizer que este foi um filme feito sem qualquer patrocínio público ou privado, a não ser da FGF TV, a determinação da equipe, os mesmos cinegrafistas, os mesmos operadores, o mesmo engenheiro, os mesmos técnicos de luz que fazem o programa Visão Política, fizeram este filme Centopeia e será lançado no próximo dia 26 de julho e é um registro que faz com muito gosto, que revela o talento da cinematografia, se possa se chamar, no estado do Ceará, pelos nossos cineastas e operadores e todos. Bom, agradecendo a vocês, eu queria começar nesse instante pela Lei Seca. Qual é o sentimento, qual é a percepção? Todos nós aqui, invariavelmente, já dirigimos sob o efeito de algumas poucas doses de uísque, infelizmente conseguimos sempre dirigir. Esta lei tem causado já prisões, é uma lei que o efeito foi imediato na redução dos acidentes, inclusive fatais, percebe-se, segundo o relatório dos médicos, o descongestionamento já de parte do IJF, parte do SAMU, o que evidencia que os acidentes têm diminuído significativamente, mas há nesse instante uma polêmica muito grande, porque basta uma dose para que o cidadão, em se submetendo ao exame de bafômetro, já esteja aí sujeito a ter sua carteira suspensa por um ano, ele ser preso, embora sob fiança, mas vai preso, carro recolhido. Ao passo que um outro, completamente embriagado, passa também pelas mesmas questões. Eu queria, então, colocar esse assunto. Canabuquer, que a Lei Seca é boa, atende aos objetivos para os quais se propõe? Bom, em primeiro lugar, toda medida que se adota no sentido, ou que vem a ser adotada no sentido de diminuir e reduzir os acidentes do Brasil, ela é bem-vinda, nós temos uma guerra no trânsito, uma irresponsabilidade muito grande no trânsito. Mas me parece que a Lei Seca, ela partiu para o exagero, e isso tende a fazer com que ela perca a eficácia. Ou seja, dentro de pouco tempo, essa lei não vai ser mais aplicada, porque é óbvio que se a equipe do trânsito estabeleceu a meta de prender, por exemplo, 100 pessoas, basta ficar na porta de um restaurante conhecido de Fortaleza e vai fazer 100 apreensões. Embora a pessoa não esteja embriagada, mas tomou uma dose de uísque e tal. Os outros países que combatem bem, fazem de maneira moderada. Só para que você tenha uma ideia, Arnaldo, Na Europa Continental, até 82, toda a legislação penal com relação ao trânsito foi atualizada. Então, se você comete um acidente de trânsito, atropela alguém, etc. Na Europa inteira, a Grã-Bretanha, a Inglaterra já havia feito isso antes. O último país foi Portugal em 82. As penas variam entre 4 a 12 anos de prisão. Você mata uma pessoa no acidente de trânsito, a pena é em torno de 4 a 12 dias de prisão, varia de um para isso e para o outro. No Brasil, a primeira lei era de 1940. A pena era de 1 a 3 anos. Em 1997, nós fomos atualizar a nossa lei. A pena passou a ser de 2 a 4 anos. Isso não mete medo a ninguém. Quer dizer, a pena máxima no Brasil é a mínima nos outros países. Agora, é preciso atualizar? É. A pessoa mesmo, culposamente, que mata alguém no trânsito, precisa responder por essa culpa de maneira, considerando a intensidade do crime cometido. É um pai de família que morre, deixa a família desamparada, etc. É uma pessoa, enfim, que está morrendo. Então, é preciso a legislação ser mais dura. Agora, daí a se imaginar que uma lei, como essa lei seca, que se a pessoa comer um bombom que tenha menta, ele pode ser autuado, porque vai acusar. Tem uma sobremesa aí que tem. Então, esse exagero é que eu temo. Essa lei tem esse primeiro impacto pela, vamos dizer assim, pela crueldade. É bom, as pessoas estão refletindo, vai diminuir. Mas eu tenho medo, eu temo, meu temor é que essa lei caia, caia, que essa lei caia, é no esquecimento. É que ela perca eficácia. Pela crueldade, pela radicalização dela. Deixa eu ouvir agora o Luiz Sérgio, para não ouvir dois homens do direito sequenciadamente. Deixa eu ouvir agora o Luiz Sérgio. E saber qual é, Luiz Sérgio, na sua opinião pessoal em relação a você agora, como todos nós, estamos impedidos de dirigir sobre o efeito de algumas doses de uísque, como disse o Canabuquerque, algumas vezes mais, outras vezes menos. Não é isso, não. O que é que essa lei representa no contexto mais geral de um trânsito violento, como é o nosso trânsito no Brasil e particularmente aqui em Fortaleza. Música 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 Legenda Adriana Zanotto